A lei que cria o Pacto Nacional para a Alimentação Saudável foi publicada hoje. A meta é mobilizar governos federal, estadual e municipal e também sociedade civil em torno da melhoria da qualidade de alimentação dos brasileiros. Estão previstas campanhas de esclarecimento da população, ações em ambientes escolares e com empresas alimentícias. O pacto também propõe incentivos à produção de alimentos orgânicos, agroecológicos e da agricultura familiar para assegurar a oferta regional desses produtos.